A turma da favela convidaram-nos para irmos assistir O casamento da Gabriela formou a si Arrangemos uma beca preta e o sapato branco bem apertado No pé e já preparemos para ir na catedral, na Davila Ré A turma da favela convidaram-nos para irmos assistir O casamento da Gabriela formou a si Arrangemos uma beca preta e o sapato branco bem apertado no pé E já preparemos para ir na catedral, na Davila Ré Quando os noivos estavam no altar O padre começou a perguntar As coisas assim em latim Qualquer um de bordes aqui presente tem alguma coisa de falar contra esses bordes? Seu padre, apara o casamento O noivo é casado, o pai de sete é rebento Fora o que está pra vir O pai é esse aí, o moço Que vexame A noiva começou a soluçar Por que o noivo Não passou no exame no oficial Já acabou-se a festa Por que nós descobriu O moço O moço Era casado Cinco vezes Lá no estado do Rio O moço Era casado Cinco vezes Lá no estado do Rio O moço Era casado Cinco vezes Lá no estado do Rio O moço Era casado Se talvez lá no estado do Rio Você era casado